Ah, eu sou o Dragão do Filho! Acabaram com esse dragão de Lego! Mas você não é nem do Lego! Ai, tá debochando! Deixe comigo, eu acabo com ele! Eu salvarei o dia! I'll be back! Fala, sou Miguel do canal! E hoje estamos aqui para gravar um vídeo que vocês vão adorar! Um vídeo diferente que a gente já fez, que é a de Lego! Uma batalha dos nossos molequinhos de Lego contra o Dragão do Filho do Minecraft! Se vocês querem mais vídeos do Minecraft aqui no canal, coloca aqui nos comentários que eu quero ficar sabendo! Vambora pro vídeo! Tchau, tchau! 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 Música 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 Vamos lá! Quem quer pimpoca? Olha aí, a chuva de pimpoca! Toca! Vamos lá! 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 Alex! Temos que derrotar o dragão do fim! Mas só que os endermas estão lá em cima! Não podemos olhar para eles! Já sei! Vamos chamar o Miranha! Miranha chega do... Você precisa da verdura, gente? Sim! Nós precisamos da sua ajuda para derrotar o dragão do fim! Nós precisamos que você derrote o Enderman que está do lado dele! Ok! Eu derrote! Mas eu vou tomar também o Homem-Aranha Reverso! Oi! 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 Qual é o problema? Nós precisamos de você para derrotar o dragão do fim! Ah! Ok! Vamos lá! Ok! Pera aí! Vamos fazer uma estratégia primeiro! Aranha Reverso! Você vai ficar ali naquele... Ali naquela... Aquele negócio de vidro aqui! Aquela bola de vidro! Ok? Eu vou lá! Aqui é muito escorregadinho! Pera aí que eu vou... É! Não dá para ficar aqui... Ali não! É muito escorregadinho! Ok! Então fica ali naqueles negócios que giram! Olha lá! Ok! Ai! É alto aqui! Certo do dragão! Olha! Do fim! Ok! Você vai ficar naquela escada ali! Ok! Vamos lá! Vou ficar esperando aqui na escada! Alex! E você fica mirando para ele! Ok! Ok! Eu... 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 Na hora que der... Eu vou... Eu vou... Eu vou ficar... Eu vou ficar esperando... Ele é... Isso! Chama toda a sua... Tropa para te ajudar! Vou... Chamar... É... Eu vou chamar... Até o Coringa... Eu vou chamar o Kai... Também! O Coringa... Ele fica mais... Ok! Ok! Eu vou ficar... Esperando que a luta vá... Vamos chamar... Maricão... Vamos chamar... Maricão... 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 Outro Dragão... Dolfinho... Ah! Vamos chamar... O Guar... Um outro ali também! É! Para que fique com um pouco... De dificuldade! Vamos esperar... O dragão acolhar... Que nós atacamos... Ele! Ok? Ok! Vamos esperar... Vamos abrir essa porta! Quase todos os... bonequinhos de terra! Tem até uma piranha! Zumbi Até os personagens do Ninja Vamos tirar todas as minhas arminhas Tem algumas repetidas Mas não tem problema O androide é esse daqui Eu tentei fazer o androide Eu acho que o resultado ficou legal O resultado do androide O dragão acorda muito furioso Já abre sua boca e manda Jogar o seu bloco lá pra baixo E ele joga o bloco hinder O hinder manda espreiteiro cair E cair em cima da cabeça do bolo Porque ele cai pra fora Deve dar mais E se estiver O dragão faz um corte Faz um corte Homem-Aranha Pega e solta a sua teia Solta a sua teia no Enderman Desna teia E por cima Homem-Aranha Ataca a teia Bem na boca da Ender Dragon E fecha Ela Ender Dragon com a boca dele Cai em cima do Steve Mas só que Steve desvia Então Alex com o arco encantado Tira a Ender Dragon Então cai com suas espadas Ele pega uma de suas espadas E cai por cima do dragão E enfia a espada no dragão Na boca do dragão Dragão volta E gosta de sua bola de fogo E pega Mas O meninado Minecraft Steve e Alex Descagem E as espadas Enfia no Ender Dragon Ender Dragon Cai Cai E a vitória São dos bonequinhos de lebo São dos bonequinhos de lebo Grute Do meu malvado favorito Quero que vocês tenham gostado Do vídeo De lebo Nossos bonequinhos de lebo Lutando contra o Ender Dragon E também Participação especial Do Grute Dos filmes Meu malvado favorito Quem ainda assistiu Assiste Também Tá muito legal Deixa um like Se inscreve no canal E compartilha Que vai ajudar a gente Bastante A crescer rápido Até a próxima Fui E aí Tchau, tchau.